Fala galera do canal, beleza? Hoje a gente vai mostrar aqui no vídeo esse colete Multicam, cara. Eu pedi esse colete na China. Quem acompanha o meu canal pessoal, acompanhou toda a saga da taxação e tal, 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 que vem em duas partes. Então, esse aqui é o colete que chegou da China que eu recebi. É um colete da loja Tana Wind, uma loja chinesa que entrega de graça, sem frete para o Brasil. Inclusive, não esquecem, se você for comprar na Tana Wind, você coloca lá o código, que se chama GSG910, GSG910, que é para você poder ganhar 10% de desconto. Vai estar aqui, enquanto eu falei, vai estar aqui no rodapé do vídeo, exatamente como você deve colocar lá no lugar, na hora de fazer a compra. Mas vamos lá, me surpreendeu muito o colete, tá? Eu achei ele de muito boa qualidade, um colete pesado, né? Ele não tem espaço para placas ou coisa parecida, tá? Mas é um material muito bom, uma costura realmente muito boa. E para materiais que vêm da China, que vocês sabem, às vezes, como é, a qualidade é excelente. Por que Multicam, galera? Vocês devem estar perguntando. Ah, mas o GSG9 usa deserto, coisa e tal, usa o preto? Sim. Agora o GSG9 também adotou o uniforme Multicam para jogos em selva, em mato, coisa e tal. Porque jogar de deserto digital, realmente você fica em muita evidência. E o preto a gente está usando para noturnos. Ah, e o deserto digital? Vamos usar para CQB, tá bom? Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Olha só, o colete, ele tem essa parte aqui de velcro, que você está vendo aí numa imagem mais aproximada. E também um espaço para guardar documentos e esse tipo de coisa. E fica junto com essa parte do velcro, tá? Aqui desse lado, galera, a gente tem mais dois bolsos. Esses dois bolsos aqui, você pode usar eles, por exemplo, para poder guardar magazine de pistola elétrica e coisa e tal. Ele serve também para isso, tá? Entre outras coisas, você pode colocar, claro, exatamente aquilo que você quiser, tá? Ele vem com quatro bolsos, tá? Esses bolsos, eles não são costurados, tá? Tudo aqui é no sistema modular. Você escolhe onde colocar, tudo é separado. E você pode ver que são quatro bolsos. Porém, teve uma das coisas que não me agradou. Uma delas é o espaço para o magazine. Você pode ver aí que cada bolso desse cabe um magazine, né? Geralmente seria bom que você colocasse dois magazines por bolso. No caso desse da Tynowind, você só pode colocar um em cada bolso. O que você fica com muito bolso para pouco magazine, né? Não tem jeito, cara. Você não consegue apertar dois aqui dentro, tá? Nós temos aqui um bolso lateral. Nesse bolso lateral, você pode colocar um porta-treco, colocar o que tu quiser, colocar bebê. Você pode colocar, sei lá, uma granada. Coisas do tipo que você pode usar nesse bolso lateral. Desse outro lado aqui, nós temos mais um bolso, tá? Nesse bolso, é um pouco menor que o outro, mas você também pode fazer a colocação desse tipo de coisinhas que você carrega, bateria e coisa e tal, para o campo. Como é que o sistema dele de colocação é todo em velcro aqui nessa parte de baixo, tá? Você pode ver aí no vídeo que você abre, né? Você puxa um dos lados ou os dois lados, depende se ele já estiver configurado para você. E abaixa, fechou e ele fica bem firme, sem problemas, tá? Na parte de trás, nós temos um espaço modular para camelback, né? Você pode botar uma bolsinha, uma mochilinha e vem esse lance, que eu achei que era para dispensar a magazine, mas ele não é. Ele é para botar garrafa ou coisa parecida, porque você pode ver, quer dizer, eu acho que no vídeo você não tem como ver, mas a parte interna dele é toda de alumínio, tá? Bom, esse aqui é um colete da Tanya White. Eu recebi esse colete em aproximadamente 60 dias, mais ou menos. Foi o tempo que eu demorei para receber. Ele foi taxado, conforme vocês já viram no outro canal. Quem não conhece meu canal pessoal, eu vou deixar aí na descrição também, para você poder se inscrever, para você acompanhar os vídeos, que são bem legais. mas me surpreendeu muito na qualidade, é um bom preço. Eu... Ah, Rodrigo, qual é o preço? Eu vou pedir, eu vou deixar o link da Tanya White, tá? Na descrição, eu vou pedir para você ir até lá na loja e olhar, porque eu queria que vocês entendessem o seguinte, você pode ver esse vídeo hoje ou pode ver esse vídeo daqui a um mês, né? Da postagem, olha aí o dia da postagem que foi feito. Porque a variação de preço é grande, depende da época, às vezes está em promoção. Então, para não te passar o preço errado, eu vou te deixar o site da Tanya White. Você vai clicar e vai ter acesso a todos os produtos com todos os preços. Tá bom, galera? E, ó, não se esquece, o GS19, ele está em todas as redes sociais, está no Facebook, está no Instagram, Twitter, Snapchat, Periscope, com transmissão ao vivo, semanalmente, tá? O Periscope, ou você baixa no seu iOS, ou no seu Android, ou você ainda pode ver pelo seu computador, tudo no link abaixo. Tá bom, galera? Um abraço para vocês e eu fui. Valeu. Tchau.